Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Felipe Sampaio é o primeiro reforço da nova era do Botafogo. O Gingham da França confirmou a ida do zagueiro de 27 anos para o Clube Alvinegro. Depois de vestir as camisas do Grosny da Rússia, do Feirense, do Boa Vista e do Tondela de Portugal. Sampaio vestiu a do Avante Gingham 44 vezes e dois gols. O defensor nascido em São Paulo, completa assim sua estadia na Europa, e retorna ao seu país de origem onde defenderá as cores do Botafogo. Um dos principais clubes do Rio de Janeiro, escreveu o Gingham, em seu site oficial. O Clube Avante Gingham agradece a Sampaio pelo seu envolvimento e pela sua inegável mentalidade. Desejamos a ele muito sucesso em seu novo desafio. Muito obrigado e boa sorte em Brasil, o papai, completou. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.